Cê livre no mundo pra voar Eu rolei com meus vivete, tá ligado, é o afronte Tô na praia, passo o pique, sendo o back, é o ponte Uh, não perco, uh, 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 meu tempo É precioso e eu preciso, canto e falo sempre do que vivo Sei que posso tá correndo o perigo Mas vivo, vem vivo, vem vivo